É Madrugada É Madrugada É Madrugada Música É Madrugada Música É Madrugada Música É Madrugada Música É Madrugada Me perguntaram qual era a razão Música É Madrugada Música Música Já respondi a perguntar seu moço E da licença do sinhão travado Na vila fora atravessei o estado Tão chambar prensado de tirando o cabo Música 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 Levantando poeira ao cimeiro Música 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 Tá tirando o cheiro do meu pulso com a vida Dar o teu patroa, não me abrigo com esse Arrojado em uma luta, não tem a roupa E tem medo da serra da terra, não tem cheira Preto do Pascar, sou teu tirador Caralho, caralho, centro da banqueira Pronto pra terreira do teu castador Ao chegar a tarde, parei a cor de outro E fiz a chorona e a patroa, não é espaço Depois desse meio, uma égua na zona Nem entra na queira, não tem ouro, não tem laço Nem voltei o braço e não tem outro alçado E a linha do zebú que já tá com o meu medo Revolta o segundo, leva todo o castrado Leva todo o cheiro, sai o troco inteiro A taxa só lágruparelos a memória Vai brincar na história, o meu filho tá aqui Nem falou, tô lindo, peça pra nós agora O peço aqui pro bebê de banqueirinha Cê demorou em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em seu Passa a samba, piala, contra igual ao bem Esse é o ritual aqui de banqueirinha, meu companheiro O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem O bagulacinta só bateu em mão da canhada, aí vem E eu montei meus cavalos pra esse é dia da hora Se você mergue a campo afora, eu encastra ação do raldeiro Traigo ele alcançando muito bem O laço cortando espaço, era a dança do raldeiro E eu tava com a mesa, quando eu me enxergo, eu me enxergo E eu trouxe a porruesa, com armada em todo o laço É o piano de puxar, mas pra destregar o braço A senhora que me enxerga, eu encastra ação do raldeiro E eu tava com a mesa, eu não preciso ter parede Mas fica lendo a demora, o coração dessa gente É verdade, é verdade, é verdade, é verdade Mas fica lendo a demora, o coração dessa gente É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade, é verdade É verdade, é verdade